Ok, boa pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a parte 2 do vídeo Exército Brasileiro no Território Moçambicano O Brasil, se você ainda não viu a parte 1, vai lá ver a parte 1, essa é a parte 2 Onde as forças armadas brasileiras foram mandadas para cá, para Moçambique, para mim Serviu como mediador de paz na época que a Frelima e a RENAM assinaram os acordos de paz No território Moçambicano, que foi o acordo de Lusaka e a ONU, Moçambique, Brasil com a ONU As tropas brasileiras, tanto como as tropas dos outros países, no segundo vídeo que eu assisti foram 4 mil soldados Então, nesses 4 mil soldados, teve muitos soldados brasileiros que vieram para cá E estamos aqui para ver esses vídeos, para adiantar carregar este vídeo, fazer nos comentários acerca do que eu sei E se vocês também tiveram conhecimento a agregar aí, deixem nos comentários, ok? Essa é a parte 2, se você ainda não viu a parte 1, vai lá ver a parte 1 e veja a parte 2 Veja os dois vídeos que você vai se interessar demais, ok? Vamos lá ver aqui a parte 2, é nóis Deixa o vídeo, deixa o like aí, deixa o like, subscreva-se aí, é nóis Além do atendimento aos militares brasileiros, o médico do Cobra Mós, Tenente Machado, também presta assistência a todos os outros Que assistência a população vizinha Dia, tudo bem? Tudo bem Tudo bem Vamos lá Você, como é que está indo? Melhorando? Tira a camisa Qual é o problema dele? Uma escabiose infectada, ele chegou aqui a coisa de uns 20 dias atrás, o corpo dele todo estava afetado Nós estamos usando antibiótico e tem regredido bem O partido do Rio de Janeiro, a segunda missão militar de apoio ao contingente brasileiro em Moçambique Um dos objetivos da missão, coordenada pelo Estado-Maior das Forças Armadas Era a reposição de mantimentos consumidos pela tropa Por ser uma missão atípica, por ser fora do país, que requer algum... Esse aí é o 630 Air, por isso Os cuidados especiais, a língua diferente, etc Mas se bem que atualmente o 630 vai aposentar, que vai entrar o KC 390 milênio Isso vai ser bem legal Porque o KC 390 milênio é mais potente que o 630, né? Mas é ok, né? Ela se torna um pouco mais cansativa Tanto é que nós estamos operando com duas tripulações completas Para o revezamento da tripulação Para não ultrapassar a nossa etapa de voo Nós temos uma etapa pré-determinada pelo comando geral do ar A primeira escala internacional na longa jornada até Moçambique Aconteceu na base inglesa da ilha de Ascension, no meio do Oceano Atlântico A ilha de Ascension serviu como ponto estratégico para a Inglaterra durante a Guerra das Malvinas A Namíbia foi a segunda escala do Hércules C-130 da FAB Um avião igual ao que caiu em outubro no interior da Bahia Eu falei sobre isso, falei sobre isso no primeiro vídeo Perguntei se eu cesse no trem da Aljacaíli na Bahia Por que eu estava vendo esse assunto aí Para os integrantes da missão de apoio Foi difícil resistir ao cansaço da longa viagem E ao desconforto de um avião militar Alguns instalaram a rede Outros dormiram sentados Três dias depois de sair do Brasil O Hércules da FAB pousava na pista de terra em Mocuba Arcoírio O Hércules da F eles E aí O Hércules da FABixo da FAB O Hércules da FAB O Hércules da FAB onnando cá A FAB Os caras estão a se rever, os amigos estão a se rever e isso, cumprimentando, que legal, mano. A missão de apoio foi composta por 26 militares do exército, a maioria oficiais superiores, com o objetivo de observar a experiência realizada em Moçambique. Desde a década de 60, o Brasil não participava das tropas de paz da ONU. As Forças Armadas e o Ministério das Relações Exteriores planejam para o futuro missões de paz em Angola e no Haiti. Quatro unidades do exército já estão... A missão de paz de Moçambique foi bem antes de ir para o Haiti e Angola. Agora entendi. A missão de paz de Moçambique foi tão bem sucedida que a ONU decidiu mandar as tropas brasileiras para Angola e Haiti. Uau, que legal, que legal, mano. Estão sendo treinadas. Isso aqui é uma experiência muito grande que nós estamos registrando, que nós estamos catalogando e vamos passar para o nosso comando superior, vamos passar por diversos escalões na tentativa de termos aí então um histórico, termos uma memória para que futuras missões nós possamos já partir de uma determinada experiência. Para os soldados do Cobramoz, que estão longe de casa há quatro meses, a carga mais esperada da missão de apoio era a correspondência. O Hércules da FAB levou nada menos que meia tonelada em correspondência, enviada do Brasil pelas famílias dos militares. O Hércules da FAB levou uma roupa aqui pra sair também, eu vou dar uma volta aqui, eu não quero nem saber, eu não quero nem saber, eu não quero nem saber. E uma roupa civil também. Acho que todos esses aqui que participaram do Angola, só que hoje estão bem mais velhos, estão bem mais maduros e tal. Esse cara, eu posso lhe dar uns 22 anos, 23, 24 anos talvez, atualmente deve estar uns cons, 38, 40 agora. Porque isso foi basicamente há quantos anos atrás, faz um tempo mesmo. A chegada de um persistente bolo de milho, simbolizando o aniversário de 24 anos de casamento do Sargento Noel com Dona Cybele, foi motivo de grande alvoroço no acampamento. Olha o coração! Parabéns! O cara celebrou o aniversário de casamento do cara em Moçambique, a esposa mandou bolo. Que da hora, que da hora, que da hora. Agora a pergunta aqui no que que ela é? O que aconteceu no making of? Será que ele comeu bolo sozinho? Graças a um terminal de comunicação por satélite. Nas horas de folga, soldados, cabos, sargentos e oficiais não têm muitas opções de lazer fora do acampamento. Cada grupo procura passar o tempo da melhor forma possível. Eu não sabia não, mano. O exército está cheio de gado, mano. Os caras mandam ouvir na música de gado, mano. Brincadeira romântica é essa, mano. Romântica toca na alma, mano. Dizendo as vezes que não é ninguém. Na realidade, para eles suprirem essa deficiência, essa carência afetiva que eles têm, o que que eles fazem? Eles se unem, eles se congregam. Cada um é parte do outro, é parte do todo. Inclusive, nas entrevistas nós podemos avaliar de um indivíduo dividir correspondência. A correspondência não é para ele e ele vibra, ele sofre junto com a correspondência do outro. Isso é extremamente significativo. E o objetivo que eles têm nessa divisão é participar. Porque o recurso que eles encontraram para se defender, para minimizar a sua problemática emocional, é fazer com que todos sejam dependentes um do outro. A operação do exército em Moçambique está chegando ao fim. Há duas semanas, os militares brasileiros receberam a medalha da ONU pelos serviços prestados. Neste domingo, eles desembarcam na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. O contingente do Brasil é o primeiro a deixar o país africano. Com gastos de um milhão de dólares ao dia, a missão da ONU ocupa um prédio de 13 andares no centro de Maputo. A retirada dos chamados capacetes azuis promete ser o próximo... Maputo é a capital do Moçambique, hein? O teste para a manutenção do acordo de cessar fogo entre Renanma e Prelima. Nossa, a Timbila! Mano, a Timbila é incrível. No vídeo que eu fiz, no vídeo que eu estou a fazer, que eu disse, no primeiro vídeo que eu estou a fazer acerca da moeda de Moçambique, falando da moeda de Moçambique, eu não entrei muito em detalhes, só deu um bocado assim, mas a Timbila é um instrumento da música, ela que representa tanto o Moçambique que na moeda de 5 metais, no equino verso, vem a Timbila aqui, e é muito legal. Ok, acho que não tem mais nada aqui. Próximo vai, dois vídeos falando sobre o assunto, curti pra caralho, se deu pra aprender legal. Se você também gostou e aprendeu com isso, deixa nos comentários aí. Pediram muito, muito pra gente fazer esse vídeo aqui, a razão pela qual eu fiz double vídeo, esse é a segunda parte do primeiro vídeo, se ainda não viu, Mano, vê lá as duas partes, você vai ficar a par de tudo, se não dava a par, você vai ficar a par, ok? Então já estou na área com mais um vídeo, espero que tenha gostado, deixa o like, subscreva-se, compartilha o vídeo com mais gente, e deixe a sugestão de vídeos aí nos comentários, pra gente tentar fazer aqui. Muito obrigado a todo mundo, já agradeci várias vezes ao Brasil por ter ajudado o Moçambique em vários esquisitos, em ano de 2019, o Brasil esduo a Moçambique, quando teve o Ciclo Amidai, mandou o seu C-130 a Hércules de novo, foram, acho que dois aviões cantanheiros, com mantimentos, muita coisa pra ajudar os familiares que foram isolados pelo Ciclo Amidai, na minha vizinha cidade, que é a cidade da Beira, e foi muito legal, vários outros países, tanto como o Brasil, tanto em todos os países, mandaram recursos pra apoiar os seus irmãos que estavam sofridos lá, ok? Muito obrigado nesse quesito aí, muito obrigado a todos os brasileiros que têm me apoiado atualmente, apoiaram no passado, então apoiaram no presente, que assistindo os meus vídeos, dando endereçado força, se subscrevendo no canal, fazendo várias coisas pra poder me ajudar aqui, então, muito obrigado aqui a todos vocês, ok? De coração mesmo, eu amo muito vocês, mano. Eu considero o Brasil minha segunda casa, minha primeira casa aqui, minha pátria amada, Moçambique, mas minha pátria amada, Brasil, também curto bastante, e espero conhecer um dia, tá ligado? Então, é isso aí pessoal, até a próxima, tchau!